Música 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 É pra chamar ele? É pra chamar? Quem? Tá porra Quem? Encosta pra cá Quem? Quem? Rapalo! Vai dar merda! 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 Já era, tá ligado! É isso! Hum... Que começa? Tu parou que começa? Tudo no seu nome, você é a melhor que tá tendo! Vai que vai, tio! Ae, família! Já levanta a sua mão, levanta a sua mão! Eu não quero ver mão abaixada! Não aceito mão abaixada aqui, hein! Pelo amor de Deus! Música 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 Era filosofal, mas eu tô trazendo a história da vida real Então, você é tão ruim, porque o tubarão nessa batalha é uma pedra no teu rim Ele é uma pedra no meu rim, mas eu bebo água, então pra mim isso não tá ruim Parceiro, eu sou sujeito homem, aqui não tem varinhas das varinhas, só o mic dos microfones Beijo! Aê, palmas pra esse round, Batalha da Leste Tem que ficar pedindo toda hora, tio Vamos lá, girar, dois, um, três, dois, um Calma aí, confusão Um, dois, três, três a dois, tubarão a zero sem verdade, o bagulho foi ali, ó Mas ela está perdido, ó Polo, porque tudo que vai Então, volta com a mão lá em cima, minha família, olha aí, olha aí A pessoa que tá do seu lado, que tá com a mão lá em cima, se ela não tiver, dá um belisco nela Vem geral, vem com a mão lá em cima, cadê sua mão lá em cima Vem, 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 vem E tá querendo cemitério de MC, nós se divertimos, isso é batalha do G Batalha da Leste E se querendo cemitério de MC, nós se divertimos, isso é onde você tá Batalha da Leste E vem no O, 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 O E batalha de carai É big e for carai For carai Aí, aí, seu verso é ilegível e eu sou inabalável Te mostro no momento que seu verso é descartável Na neve me sinto até abominável Mas eu vou ter que matar aqui o inominável Já que vou Você falou de Harry Potter, não sei se você lembra Mas com a minha magia, nós te desmembra Porque seu inominável e tá na trajetória Valdemort não vai sentir o cheirinho da vitória É, eu já tô na batida O cheiro da morte é pra você Eu tenho o perfume da vida Você quer falar sobre isso, hoje é o seu velório Eu sou tão foda que eu que dei o nome pro cartório Eu não sou inominável, eu sou inalcançável Porque você vai perder, pois a sua cena é instável E tu não colabora O tubarão decora Porque ele cancela teu CPF a partir de agora Você cancela o meu CPF Mas pra mim você não é chefe É atitude de idiota Meu filho vai herdar um bom CPF Mas antes disso eu vou ser dono de um CNPJ Dono de um CNPJ Eu acho esses papai de idiota Eu não sou uma farmácia, eu sou vida real Eu tô autentificando todas as rodas cultural Ele tá autentificando todas as rodas cultural Mas eu tô retificando a rima no instrumental Eu falei que eu vou abrir um CNPJ Cê é meu freguês, cuzão Cê quer um CPF na nota? Não, eu te atropelo Não quero o CPF Você lembra que eu falei que eu cancelo? E hoje você vai me entender Com as rodas culturais a minha identidade é mais do que RG É mais do que RG Meu RG tá na pupila Meu sonho não é ganhar doce, ele tá na minha mochila Por isso eu vou matar Você é CPF Porque vem na leste Completo pra falhar Completo pra falhar Esse é o legado Você que é CPF Cadastro de pressão é fracassado Então, que é rima é mais mojada Enquanto o teu sonho está na mochila O meu tá na minha perna Bichoso Varelo, 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 varelo A porra E agora? Vレ Ordura Erro Texto Em